Tudo certo? Vamos continuar nessa aulinha de matemática. E a gente até... Já fez a tarefinha da página 115, vamos corrigir. Você está em qual página? Eu pedi para fazer a página 115, Isabela. A gente vai corrigir agora. Vamos agora. Então, vamos lá, galerinha. Corrigindo o dever aí da página 115 do livro de matemática. Vamos lá, colocando. Hoje está tudo lento aqui no livrinho. Número 4, página 115. Eu vou mostrar a página para vocês aqui. 115. Cadê, gente? Ai, Jesus. Aqui, página 115. Está vendo? Aí nós vamos subir lá para o início dela. Observe o lápis aí de cor de Isabela. Os lápis de cor de Isabela. Quantas cores a gente está vendo aí, gente? Verde, azul, amarelo e preto. Verde, amarelo e preto. Quatro. Olha o trás. Isso. Isabela vai retirar, sem ver, um desses lápis aí. Quais são as cores mesmo que a gente falou que ela pode retirar? Verde, azul, amarelo e preto. Verde, azul, amarelo e preto. Verde, azul, amarelo e preto. Gente, quando o coleguinha fala... Gente, parou então. Então, agora eu vou perguntar um por um. Se vários coleguinhas já falaram a resposta, eu não preciso falar, gente. Está bom? Deixa para a próxima, vocês respondem. Verde, preto, azul e... Amarelo. Amarelo. Show, galerinha. Então, está aí, ó. Na ordem que está lá em cima, né? Que a gente está apresentando. Me diz aí, gente, quantos lápis verdes vocês acharam aí? Oito. 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 Muito bem. Azuis. Quatro. 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 Três. Sexto. Cinco. 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 E amarelo? Sete. 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 Muito bem. Então, vamos lá. Letra C. Gente, a chance. A proba. Oi. Eu só coloquei só verde, pode ser? Aonde? Verde na letra A. Não, não pode ser, não. Porque estão perguntando quais são as cores. Não tem só verde lá em cima. Siga. Oi, Maria Eduarda. Eu coloquei. É na C que você está falando? Não, nem cheguei lá ainda. É que a Isabela está falando da letra A, que ela colocou só a cor verde. Não. Está perguntando quais são as cores. Ela pode tirar sem ver. Só as cores. Verde, preto, azul e amarelo. Agora sim, eu vou para a letra C. A chance, ou seja, a probabilidade de retirar um lápis azul é maior do que a chance de retirar um lápis preto. Sim ou não? Eu vou sentir. Sim. Não. 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 Maria Eduarda, explica por que que não. Porque o lápis preto tem mais lápis preto do que azul. Tá. Maria Eduarda vai repetir de novo, porque eu não escutei nenhuma das duas e ela já estava falando. Fala, Maria Eduarda, de novo que a tia não escutou. Eu botei não, porque o lápis preto tem cinco e o azul tem quatro. Isso. É, porque o que que acontece? A quantidade de lápis azul, né? Azul é menor do que a quantidade de lápis preto. Não é isso? Tem, gente? Sim, tia. É. De lápis azul é menor do que a de lápis preto. Ô, tia. Eu botei diferente. Oi. O que que você botou, meu amor? Porque é mais lápis preto do que azuis. Sim. Sem problema nenhum. Dá no mesmo. Eu também, tia. Tá. Mas, ó, a pergunta tá começando pelo lápis azul, né? A chance de retirar um lápis azul é maior do que a chance de retirar um lápis preto? Não, porque a quantidade de lápis azuis é menor do que a quantidade de lápis preto. Mas aí, o jeito que vocês estão botando, tá certo. Tá? Sabendo que tem que estar na resposta de vocês que o lápis azul é em menor quantidade. Ok, galera? De acordo com a quantidade de meninos e de meninas da sala de aula em que você estuda, responda a seguir. Antes de a gente responder alguma coisa, eu vou botar aqui, ó. 20 meninos, desculpa, meninas e 18 meninos, ok? Nossa salinha de aula. Contando você, quantos alunos da sua sala são? Vou botar aqui, eu fiz que eu não botei nada ali do lado. 38. Quantos meninos? 38. Meninos. 18. 18. Ainda deu a resposta de chegada ali. E meninas? 20. 20. Olha a atenção aí, hein, galerinha? Podia ser uma prova, hein? Existe maior chance de sortear na sua sala um menino ou uma menina, galera? Menino. Uma menina. Menino. Uma menina. Uma menina. Por quê, gente? Porque tem mais do que os meninos do que o menino. Isso aí, porque a quantidade de meninas é maior que a quantidade de meninos. Isabela, a tia está falando. A quantidade de meninas é maior que a quantidade de meninas, né? E aí, entre meninos e meninas, você estaria no grupo que tem maior, igual ou menor chance de ser sorteado. E por quê? Aí, gente, cada um vai botar o seu. Por quê? Se eu sou menino, eu vou botar que eu tenho menor chance de ser sorteado, porque eu sou menino. Se eu sou menina, eu vou botar que eu tenho... Eu estou no grupo que tem maior chance de ser sorteado, porque as meninas estão em maior quantidade. Não é isso, galera? Hein, gente? Alguma dúvida? Falei certo? Já acabei. Ok. Fazendo aí a página 116. 116. Oi, tia. Oi, Isabela. Tem que ser para fazer o quê? É que eu estou fazendo ainda... 116. 116. Tia. Oi, Isabela. A letra C é para fazer o quê? Que letra C é de qual? Do número... Da página 115. Pois é. O que você leu aí, Isabela? Entre meninos e meninas, você estaria no grupo que tem maior, igual ou menor quantidade de chance de ser sorteado, por quê? Isso. O que você entendeu aí? Você é menina ou é menino? Menina. Menina. Quantas meninas têm na nossa sala e quantos meninos têm na nossa sala? Meninas têm 20 e meninos têm 18. A sua chance de ser sorteada é maior, menor ou igual, por ser menina? Maior? Maior? Não sei, estou te perguntando. Maior. Fala para ti. Maior, por quê? Porque tem 20 meninos, eu acho. Meninas é maior que a quantidade de meninos. Se a quantidade de meninas é maior, você tem mais chance de ser sorteado, né? É, tia. Fazendo a página 116 aí, galerinha. Fazendo a página 116 lágrimas. Fazendo a página 116 lágrima. Tia, eu coloquei assim, ó. Maior, pois tem a quantidade de meninas maior do que a quantidade de meninos. Isso, isso aí. Certinho. Tchau. 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 a letra bem para baixo e não sei fazer. Ingrid, vamos lá. Você concorda com a afirmação? Gente, vocês que têm que ler o enunciado. Porque, às vezes, a tia vai ler e vocês entendem. Vocês não leem. Não entendi, tia, uma vez? Lê duas, três, quatro, cinco. Quantas vezes for preciso o enunciado, hein, galerinha? Isso aí se chama a gente a aprender a fazer uma interpretação de texto, de enunciado. Vamos lá. Você concorda com a afirmação? A chance de sair um número escolhido é igual para qualquer número desse dado? Hein, Ingrid? Não. Não? Por quê? Não. Não por... Na minha opinião, não por causa... Se tiver sorte, é sim. Na minha opinião, se tiver sorte, é sim. A gente não está falando de sorte. A gente está falando de probabilidade, de chance. Claro que tem, sim. Por quê? Porque nesse dado aí que a gente está fazendo essa atividade, dessa tirinha aí, um dos números está representado uma única vez. Os números estão sendo representados uma única vez. Então, sim. Ok? Nós temos número... Quais são os números que tem aí? É de que número a que número? Ingrid? Então, o dado... O dado dele vai de que número a que número? De um a vinte. Isso. Então, a chance de sair um número escolhido é igual para qualquer número desse dado? Sim, sim. Sim. Porque, né? Esse dado aí tem um número de uma vez. Cada número aí está representado uma única vez. Entendeu? Nós temos o número de uma vez, o número de dois uma vez, o número de três uma vez. Uma única vez. Eles aparecem no dado. Tá bom? Tia. Oi, Luiz. Pode já fazer a página 116? É para fazer a página 116. Obrigada. Nada. Beatriz Soares, alguma dúvida, meu amor? Tá ok. Qualquer coisa chama a tia, tá? Isso, Isabela. Todo mundo fez agenda? Sim. Alguém? Olha a minha pergunta. Vai na outra pergunta. Vou fazer uma outra pergunta. Somente responde quem ainda não fez agenda. Quem ainda não fez agenda? Eu. Ótimo. Muito bem. Gostei de ver, hein? Pedro, você não fez? Pedro? Não, gente. Ele não te dá hora. Então, a tia vai botar lá, tá bom? Tá bom? Tá bom. Coloquei, Pedro. Não apareceu aqui já. Tia? Oi. Ah, tá. É porque eu pensei que tava travado. Você tava parado. A tia tá quietinha, esperando vocês acabarem o dever. Tá tudo bem aí com o dever de vocês, galerinha? Tudo? Querem fazer juntinho essa página? Sim. 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 É, eu sei, Maria Eduarda. Eu tô vendo daqui. E você não está fazendo. Não, mas o microfone não tem problema. Você pode pegar o lápis e fazer a tarefinha. Vou corrigir o dever agora, tá? Tá? Posso fazer juntinho com vocês esse dever? Sim. Ótimo. Sim. Vão fazendo aí. Uns minutinhos, hein? Gracinha, né, Maria Eduarda? Que a tia está te vendo daqui, hein? João Miguel, está conseguindo fazer o dever, meu amor? Hein, João Miguel? João Miguel, não escreve no chat, não, galera. Espera, quem está com o microfone, fala. João Miguel, não estou te escutando. João Otávio, está conseguindo fazer o dever, meu amor? Sim. Dani, está conseguindo, Dani? Estou. Rafa? Oi, tia. Oi, Keri, está conseguindo? Estou. Roberta? Oi, Roberta. Fábio Júnior, está conseguindo, meu amor? Sim, tia. Aimee? Tia, já pode ir para a próxima? Não pode? 116, Isabela, que eu pedi. Aimee? Estou conseguindo, tia. Show, Samuel. Samuel. Samuel, está conseguindo fazer? Samuel, nem liga para a tia. Estou conseguindo, estou conseguindo, tia, estou conseguindo fazer. Ah, então está bom. Bernardo? Bernardo? Ana Beatriz Maciel, está conseguindo? Pronto. Oi, Bernardo, você está conseguindo, Bernardo? Estou conseguindo. Show. Ana Beatriz Maciel. Ana Beatriz Dias. Ana Beatriz. Ah, show. Miguel Fogageiro. O quê? Está conseguindo fazer o Dvezinho? Da página 116, eu estou. Show. Enzo, está conseguindo, Enzo? Show. Caio? Sim, tia. Show. Maria Gabriela. Maria Gabriela. Está conseguindo fazer o Dvez, Maria? Show. Davizinho. Davi? Sim. Ótimo. Maria Eduarda Dias, está conseguindo? Já acabei, tia. Show. Maria Eduarda do Nascimento. Está conseguindo? Está conseguindo? Está conseguindo? Ok. Maria Eduarda Souza. Maria Eduarda. Oi, meu amor. Está conseguindo fazer? Sim. Show. Miguel Cardoso. Oi, Miguel. Sete. Está conseguindo fazer? Sim. Está conseguindo fazer? Oi, tia. Ah, está bom. Pedrão. Está conseguindo fazer, Pedro? Estou. Sim, Tiagão. Tiago. Tiago. Já vou falar sobre isso. Luiz? Conseguindo, Luiz? Sim, tia. Show. Gente, o dever de casa de matemática, eu ia falar, né? Vai ser colocado no grupo do Zap. É uma folha, que vocês vão fazer as continhas, tabuadas, botar no caderno de matemática. Matemática, matemática, matemática. Matemática, matemática. Matemática. Tá? Assim que acabar a nossa aula, a tia coloca lá no grupo. Tá bom? A tia está dando preferência em a gente fazer essas páginas. Se der tempo, a gente vai corrigir umas páginas aí. Aí, a tia vai botar a tarefa de casa no grupo, ok? Vamos lá, galerinha. Agora, a tia vai corrigir. Página 116. Começa assim, ó. Leia a tirinha. Bujo ou otimista? Comprei um dado de 20 lados. Escolhe um número. 12, quase 13. Por pouco. Ele tinha escolhido o número 13, deu 12, né? Por pouco, a chance de sair 13 é igual para qualquer outro número do dado. Isso não faz sentido. É o que a gente tem, essa informação lá embaixo na nossa atividade, que a tia explicou para uma coleguinha aí. Considere que o dado do tucano esteja numerado com números naturais de 1 a 20. De acordo com essa informação, responda às questões. Ao lado desse dado, ao lançar esse dado, quais são os possíveis resultados? Simpa, opa. Não, o que mais? Tia, eu botei. Só um vinho. Fala, Maria Eduarda. De 1 a 20. Eu botei de 1 a 20. Sim, a gente tinha de 1 a 20, muito bem. A tia vai botar só detalhado assim, para o coleguinha entender, tá bom? Porque você tem de 1 a 20. Tia, eu fiz assim também. Ótimo, perfeito. A tia colocando assim, os coleguinhas entendem melhor. Quem colocou assim, opa, 29 não. Se o dado tem até 20, como é que eu vou botar 29, gente? Né? É o dedinho, escorregou, foi para o 9. Entendeu? Se eu tenho um dado que tem 20, até o número 20, é claro que os meus possíveis resultados vão ser 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, e assim vai até o número 20. Tá, galerinha? E tenha 15 números, 15 lados. Qual é o meu possível resultado? Olha o exemplo. Quem vai me responder? Isso aí é oral, tô fazendo oral, não tá no livro não. Se eu comprei um dado que tem 15 lados, quais são meus possíveis resultados? Eu sei, tia. De 1 a 15. Fala, meu amor. De 1 a 15. De 1 a 15. Isso, de 1 a 15. Muito bem. Agora, letra B. Você concorda com a afirmação? A chance de sair um número escolhido é igual para qualquer número desse dado. Vocês concordam ou não concordam? Sim. Sim, por quê? Porque tem um número de cada. Isso, porque tem um número de uma única vez, cada ladinho lá. certíssimo. Tia vai botar aí. Sim. Sim. Isso. Porque cada número está representado de uma única vez no dado, nesse dado aí que esse amiguinho nosso comprou aí, né, gente? E aí vamos nessa. Letra D. Não, letra C, né, gente? É possível obter um número maior do que 20 em um lançamento desse dado, gente? Não. Não, por quê? Porque o dado só vai até 20. A máxima é 20. Porque o dado tem até o número 20 só. Como é que vai sair um número maior do que 20? Ô, tia, eu botei diferente. O que você colocou, meu amor? Eu botei, não, porque ele falou que comprou um dado de 20 lados. Sim, então não pode dar maior do que 20, de jeito nenhum, né? Certo? Certo. E aí vocês vão me responder agora a letra D que eu quero ver. Quais são os possíveis resultados? Quantos pares nós temos, quantos números pares nós temos no dado? Dez. 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 Vamos contar com a tia? Começa com que número, dê? Dois. Quatro. Dois. Quatro. Seis. Seis. Oito. Oito. Dezoito. Dez. Dez. Doze. Quatro. Dois. Quatro. Seis. Dezoito. Dezoito. Vinte. Quantos, então? Dez. 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 E agora os ímpares, vamos contar? Começa por que número, os ímpares? Dez. 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 Sete. Nove. 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 Dez. 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 Onze. Dez. Dez. Treze. Dez. 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 Pronto, então nós temos 10 números pares e 10 números ímpares, ok? Vamos lá, agora eu quero ver a chance de obter um número maior do que 12 No lançamento, é maior ou igual ou menor do que a chance de obter um número ímpar? Menor, porque a quantidade de números ímpares é maior Exatamente, isso aí, deixa eu botar aqui, menor Menor, bota aí Menor Maria Eduarda Oi, tia Fala para a tia, porque o quê? Porque a quantidade de números ímpares é maior Porque a quantidade de números ímpares é maior É maior do que os números pares, né? Sim Ok Tudo certinho aí, galerinha? Sim Agora, então agora vocês fazem a página 117 Tia, eu só coloquei... Eu tô na feia ainda Tia É o quê? Eu tô na feia ainda Oi, M Eu só coloquei menor, porque a quantidade de números ímpares é maior Isso, tá certo Isso, tá certo Eu só completei a frase, né? Ela é maior do quê? Do que os números pares 117 aí, galerinha Voltando a falar que o Tarefa de Casa vai ser colocado no grupo do Zap Vai colocar no caderno de matemática São tabuadas, continhas para divertir vocês Eu sei que vocês adoram fazer continhas Não gostam? Adoro ver o roxinho de vocês falando Adoro ver o roxinho de vocês Quem me mostra o roxinho, né? Tem gente que nem aparece Tia fica triste De não ver o roxinho de vocês Né, Beatriz Soares? Oi, Tia Oi, Bernardo Eu acho que eu já entendi o problema na câmera Já entendeu? Sim, acho que meio que a câmera estragou Só que quando meu irmão Ia conectar o celular dele para a câmera funcionar Quando estava começando Do nada a câmera voltou E agora ele esqueceu o que ele ia fazer E eu nem sei o que ele ia fazer Bernardo, ok Deixa eu te ver uma perguntinha de um colega Que já não está demais colocando esses deveres Não entendi, Isabela Não está demais por quê? Não entendi o que você falou Já está demais É muito dever? Você está achando? Você está em que série? Terceiro ano Não é mais segundo, né? A gente aumenta os deveres Um pouquinho a mais Se a gente estivesse fazendo E lá na nossa salinha presencial A gente já estava copiando textinhos a mais A gente está no terceiro ano, meu amor E ó, a tia deu pouquinhas páginas hoje Escutou, Isabela? O segundo ano é um pouco menor As tarefas, os deveres Terceiro ano, não A gente já aumenta mais a quantidade de deveres A gente aumenta mais Como eu falei Se a gente estivesse lá na nossa salinha na escola A gente já estava copiando textos enormes Entendeu? Só que agora, gente Infelizmente, a gente tem que adaptar as tarefas Para as nossas aulinhas virtuais Mas eu não acho, não Terceiro ano Vocês são feras Tá, gente Vamos parar de fazer questionamentos Brincar no chat Vamos fazer o dever Que é mais importante Tia Na Aqui está Falando Quantos são os possíveis resultados Ao sortear uma dessas peças? É Para pegar todas essas peças E fazer uma pontinha Podemos Quais são os possíveis resultados Ao sortear uma dessas peças aí? Mas vai ter que fazer a pontinha De peças e... Nós podemos... João, olha só Nós podemos sortear Quatro Nós podemos sortear o seis Nós podemos sortear o sete Nós podemos sortear o oito O nove O onze E o doze Porque a gente trabalha Cento e dezessete Isso aí, Enzo Tia Você vai fazer a página Seja de dezessete Sim, minha paixãozinha Sabe o que vocês podem fazer? Material complementar lá atrás As páginas sete e nove Vocês podem destacar as fichas Embaralhar elas aí Espalhar pela mesa aí Uma parte colorida Virada para baixo E aí vocês podem tirar Essas conclusões Dessas atividades, gente Deixa eu pegar aqui a página Para vocês Tem essa aqui, ó Sete E nove, olha São fichinhas coloridas Que podem auxiliar vocês aí Faz de conta que eles são Um dominó E aí vocês podem até Depois botar os pinguinhos Os pontinhos para brincar Tia, é para destacar a página Sete e nove do material complementar? Sim, para ajudar vocês Tia, mas é para destacar agora Se vocês quiserem Para ajudar vocês, sim Se quiser fazer depois também, Ingrid Não tem problema Quando vocês desmontarem Quando vocês desmontarem Pode ser depois da aula Se quiser A página sete A página nove A página onze Tem um Tipo um envelopezinho Vocês podem também destacar Para colocar essas fichinhas Tá? Sete, nove e onze Tchau 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 E aí E aí, tudo bem, galera? Sim Sim Sim, Miguel A tia falou Vou botar aqui Página cento e dezessete Não, porque eu tinha saído Não consegui ver Não escutei Tá bom, não Sem problema Professora, já acabei Show Pode fazer na outra? Não, a outra acabou Só tem essa Quem é, André? 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 Já vou falar com você, Bia É, quem é, André? Tia, eu tô com dúvida na letra D Tá, deixa eu só tirar a dúvida da Beatriz primeiro Beatriz, qual é o seu número que você tá com dúvida? Tia, o que significa a palavra? Ingrid, só um minuto Beatriz Soares, agora Pode Fala, Bia Eu tô com dúvida na letra A Na letra A Você tá vendo os dominós que estão aí em cima? Os desenhos dos dominós? Estão Estão? Então Quais são os possíveis resultados ao sortear uma dessas peças? Você vai pegar cada pecinha e vai somar o que tem nessa pecinha E aí, quais são os possíveis resultados que você pode sortear? São o resultado da continha dessas pecinhas aí, ó Por exemplo, a primeira pecinha tem três e três, não tem? Então, três mais três, seis Pronto, já tem um resultado aí, seis Mas cada pecinha tem um número Então você vai ver Cada pecinha Qual é a soma dela Qual é o número, o resultado dela, entendeu? Ó, três mais três, seis Quantos bolinhas Tem no segundo dominó? Tem três e tem quatro Então é três mais quatro, sete Então você vai ver quais são os possíveis resultados Em cima dessa soma que você tá fazendo Entendeu, meu amor? Entendi Entendeu? Tá bom João Gabriel Aqui, tia Eu tô com dúvida na letra D Fala que você Aqui você não entendeu, João Eu não entendi a letra D, tia A letra D A chance de obter No sorteio O número sete É igual, maior ou menor Do que a chance de obter O número doze Aí você vai me dizer Por quê? O que você acha Vendo aqueles dominóis lá em cima? Qual é a chance A probabilidade de você obter no sorteio O número sete É igual Ao número doze É maior Ou é menor Você vai ver pela quantidade De ficha De pedrinhas De pecinhas Que deu o número sete Se é maior É igual Ou menor Porque cada pecinha lá em cima Você vai fazer uma pontinha Vamos fazer Vamos fazer Esse deverzinho juntos Que a tia vai ajudando vocês Podemos? Que tal? Vamos, João Com a tia Bia, Beatriz Vamos com a tia Tia vai fazer aqui Número sete Otávio vai sortear Peças de um dominó Vocês estão vendo aí Cheio de pecinhas de dominó Para isso Ele vai guardar Em uma caixa As dez peças Que estão representadas Vai seguir Nós temos dez pecinhas De dominó Para a gente Continuar a fazer Essa atividade A gente vai contar Quantas bolinhas Tem em cada pecinha Aqui Três mais três Seis Eu vou deixar aqui, né? Porque eu vou precisar Lá embaixo Então eu já deixo Três mais quatro Não Seis Sete 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 Como não tem nada A gente Chama de zero Né, gente? Zero mais quatro 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 Cinco mais seis Onze Onze E aqui Seis mais seis Dois 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 Aqui Quatro Mais quatro Dezoito Oito Gente, o oito Quem falou dezoito aí, gente? O Luiz Acho que eu botei um Coloquei um Mais cinco Na frente Quatro Mais cinco Nove 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 Dois Mais cinco Desculpa Dois Mais quatro Seis 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 Dois mais quatro Seis Agora sim Dois mais cinco Seis Agora Três mais seis Nove 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 Aí agora a gente para aí para analisar A gente, né? Não foi só a tia Nós colocamos o valor que tem dentro de cada pecinha A quantidade de bolinhas de cada pecinha Certo? E aí, olha aqui, ó O número obtido ao sortear uma peça O número obtido são esses que a gente botou aqui em cima Corresponde à soma dos números Que estão sendo representados dentro da pecinha Foi o que a gente fez Pegamos esses números aqui que estão representados por bolinhas Somamos e deu esse valor aqui Tipo aqui, ó Quatro bolinhas aqui Mais cinco bolinhas aqui Quatro mais cinco Nove Foi o que a gente fez lá em cima, tá? Bom, agora vamos para as nossas perguntinhas Letra A Quais são os possíveis resultados ao sortear uma dessas peças? Nós vamos ver esses números aqui em cima Em ordem Qual é o primeiro? Quatro Quatro Qual é o próximo? Em ordem, três Seis 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 Próximo Sete Próximo Oito Oito Próximo Nove Nove Próximo Onze E o próximo? Doze Doze Vocês repararam como nós chegamos nesse número? Olhando aqui em cima, ó Gente Esses são os possíveis números que ele está falando aqui Os resultados Possíveis resultados ao sorteá-los aqui Entenderam? Essa letra A E aí, meus amores? Docinhos de cocô Professora Isso aqui com o Luiz Gostoso, né, gente? Eu não tinha entendido essa, tia Mas conseguiu entender agora, Luiz? Ô, Luiz É, João Espera aí Eu já vou chamar já, já João Conseguiu entender, meu irmão, agora? João Gabriel Sim Agora Show Luiz Eu tinha posto com ele Onze possibilidades E não cada numeração de cada peça Isso, mas é porque está perguntando das pecinhas em cima Dessas pecinhas que a gente sumou em cima, entendeu? Entendi Vamos lá Oi, tia Oi É, mas O 6, o 7 e o 9 Se repetem duas vezes Sim, mas aí você não precisa botar duas vezes o 6 Duas vezes o 9 Não precisa Colocando uma vez só A gente sabe que tem esse número lá em cima Entendeu? Tá Ok B Dentre os possíveis resultados Quantos são números pares? Desse grupinho lá de cima Quantos números pares tem em nossas pecinhas, no nosso resultado lá? 5 Não pode ser Vamos ver Olha os números aí Eu tenho 4 Tenho 6 Tenho 8 e tenho 12 Olha aqui na letra A Vamos ver aqui com a tia Dentro dos possíveis resultados Quais são os números pares? 4 6 8 8 E 12 E 12 Então, quantos números pares? 4 4 Muito bem 5 E quantos são os números ímpares? 3 3 Quais são eles? 6 7 9 8 8 8 8 8 Isso Muito bem, galerinha Show de bola, hein? Viu como vocês são excelentes? Meus docinhos Letra C A chance de obter um sorteio Um número par É igual Maior ou menor Do que a chance de obter um número ímpar? Maior Maior Por quê, gente? Porque tem mais números pares do que ímpares Isso Porque Tem mais Tem mais Bom, eu vou botar aqui do lado Mas vocês podem botar aí embaixo Tá? Ah, é Já foi Deixa eu diminuir para ver se Aham Foi Viu? Agora Vocês vão me dizer a letra D Essa eu quero ver Deixa eu te aumentar mais um pouquinho agora Vamos lá A chance de obter um sorteio O número 7 É igual Maior Ou menor Do que a chance de obter o número 12 Primeira pergunta, hein? E aí, gente? Menor Porque o número 7 É menor do que o 12 Tem certeza? Vamos ver lá em cima? Eu tenho Tia Tia É maior Porque o 7 É porque é maior, gente Porque ele Ele tem mais quantidade de peças, né? Pois há mais peças Com o resultado número 7 Do que 12 Há mais peças Com quantidade, não é isso? Hein, gente? É É É, tô pensando que eu tô travando Ninguém me responde Tá bom aí, gente? Tá Vamos lá Vamos lá É possível que Otávio Sorteie uma peça Que represente o número maior que 12? Essa é moleza, hein? Não 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 Por quê, gente? Só vai até o 12 E o 12 é o maior Exatamente Porque a nossa soma lá em cima O maior número que foi apresentado Foi o número 12 Né, gente? Gente Maior número apresentado Show Lembrando que o dever de casa Vai estar no grupo do zap Já, já A tia terminando a aula A tia vai colocar lá no zap Tá bom? No grupo E aí vocês prestem atenção Fazer o continho Coloquem os números Um embaixo do outro E façam a continha direitinho Organizada Tá bom? Pra que nada fique Um juntinho do outro Façam direitinho Tá bom? Galerinha Nossa aula está terminada Deixa a tia falar Isabelita A nossa aula termina por aqui Quem acabou pode sair Quem não acabou pode continuar Pra terminar o Dvezinho Beijos, meus amores Tchau 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 Tchau